Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos. Gente, aqui quem fala é Iral. E eu tô aqui, pessoal, no Moda Center Santa Cruz pra trazer mais fornecedores aí pra vocês, fabricante de confiança, minha gente, que envia pra todo o Brasil, né? Que eu sei que vocês gostam quando envia correio, excursões, transportadora. E eles enviam, tá, gente? Eu tô aqui no super parceiro do canal. Já mostrei ele outras vezes, vocês amaram tanto o atendimento como também a mercadoria, o preço. E ele tá com novidades, tá, pessoal? Nunca mais eu tinha trago pra vocês e hoje ele veio mostrar as novidades da semana. É da Joãozinho Kids, tá, pessoal? Vou mostrar já o contato direitinho aqui, ó. É, DDD81, tá? Esse aqui é o número, 971 13 17 17. Tá, eu vou deixar o número na descrição do vídeo pra vocês, junto com o link do WhatsApp. E aqui também tem o endereço, ó. Rua F, box 57, tá bom? No setor amarelo, tá bom, minha gente? Então, bora lá. Hoje vocês vão conhecer mais uma pessoa aqui que faz parte aqui da empresa, né? Primeiro vou mostrar logo o João, pra quem já conhece, né, João? Tudo bom, João? Tudo bem, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, João? Espero que vocês estiverem vendo esse vídeo. Mas, à madrugada, a gente recebe muita mensagem do pessoal, que é o tempo que o pessoal tem aí, dá uma paradinha pra olhar e conferir. A gente vem trazendo aí uma coleção agora que vem chegando, que é a nossa nova coleção aí de final de ano, que a gente diz assim, é uma coleção mais de Réveillon. Que é moda infantil, né, João? Moda infantil, uma ótima opção agora pra esse outono, primavera, outono agora que tá chegando, é outono e final de ano. Sim. Coleção aí, é super bacana, com tule, sem tule, uma mercadoria hoje... Vestido conjunto, né, João? Vestido conjunto. Uma mercadoria hoje que tá sendo excelente. A gente hoje tem superado as nossas expectativas com a nossa mercadoria hoje. atendendo hoje todo o Brasil, através de correio, transportador e excursão. Trabalhando aí com mais de 10 transportadoras, entre elas é Azucargo, Latam Express, junto com a parceria com o Melhor Envio, enviando através dos correios, da Jadlog. Então, hoje a gente tá atendendo de norte a sul, de leste a oeste de todo o país. E envia a partir de 20 peças, né, João? A gente envia a partir de 20 peças. É um pedido que você pode mesclar o nosso catálogo hoje. Aqui no nosso box, a mercadoria, você vai encontrar mais conjunto de vestido, porque é pequeno o nosso espaço. E tem masculino e feminino, né, então... Mas tem um espaço digital hoje, o cliente tem toda a comunidade, pra ele ser atendido com os nossos atendentes. Tem mais de 170 modelos de peça, entre elas é moda verão, moda casual, moda inverno. Então, é um leque infinito pra o cliente hoje levar pra sua loja. A gente hoje tá conseguindo atender o cliente aí, tá com um pouco de demora pra responder, porque hoje o nosso atendimento, ele fica super lotado, graças ao canal da Iral, que tem dado uma força bastante a gente. E a gente espera atender todos os nossos clientes da melhor forma possível. Então, essas 20 peças você pode estar levando, surtida, tanto de moda verão a moda casual, entre vestidos e macacões, jardineiras e conjuntos, tá? Perfeito. Olha, gente, antes de eu começar a mostrar, porque vocês estão vendo que tem muita coisa linda, né, vestidos maravilhosos aí pra vocês, infantil, que com aquele precinho, vou aproveitar, vou mostrar, apresentar também Dona Ana, que é a mãe de João. Tudo bom, Dona Ana? Tudo bem. Gente, Dona Ana é um amor de pessoa, além de inscrita do canal também, né, Dona Ana? Acompanha a gente aí também, é uma parceira aqui, que é a mãe de João. Vocês vão amar, tá, gente? Vocês vão ser atendidas por ela aqui também no box, né, isso? Ela fica aqui pra atender vocês, vocês vão amar o atendimento dessa benção, gente, é um amor de pessoa, de verdade, gosto demais dela. Então, é que a gente chega aqui, toma e conversa, é capaz de sair mais, né, Dona Ana? É, sim. Então, olha, vai ser atendida por ela, obrigada, viu, Dona Ana? Por nada. Olha, gente, ela fica aqui sempre, tá bom? Bora lá, João, mostrar as peças aqui, amigo, tudo bem pra cá? Eu ia colocar ela pra falar da novidade. Ah, quer mostrar, Dona Ana? Ah, Dona Ana vai apresentar, mas a Dona Ana é desenrolada, viu? Uma novidade nossa. Sim. Era muito pedido já aos clientes, que é moda juvenil. Certo. Esse modelo de vestido com tule, que é um arraso, se eu não me engano, o nosso catálogo digital tá saindo a R$38,00 ele, ou é R$40,00. Sim. Eu não pedi pra agora, porque é muito modelo. Mas tá entre esse valor, de R$38,00 a R$40,00. Deixa eu mostrar o detalhe, gente, olha. Todo com tule, todo sublimado, o tecido é maravilhoso. Eu vou aproximar aqui pra vocês, dar uma olhada, esse tecido, ele parece uma esponjinha. É o neoprene. Neoprene é maravilhoso. De alta qualidade, esse neoprene que a gente trabalhamos hoje, totalmente sublimado. Tem o glitter, né, João? Tem o detalhe em pedaria. Tem o glitterzinho na barra da saia, tá? Que dá o estilo na peça. Então, é uma peça hoje que foi muito pedida do nosso cliente. Ah, João, eu quero moda juvenil, você não tem. Então, tá chegando agora aí. É do 10 ao 14 anos. Esse aqui é o tamanho 14. É um tamanho bem grande. Só que assim, até as meninas passavam e pediam a gente, ah, eu queria um vestido de 10 pra mim. E hoje a gente tá atendendo esse público de 10 a 14 anos. Perfeito, né, gente. Também temos alguns modelos de conjunto hoje. Ó, bem costuradinho, tá? Deixa eu mostrar a bola aqui pra vocês. Tudo muito bem acabadinha, tá, gente? Olha. Detalhe em manga, de bem feito. Tem outras estampas também, João? Tem outras estampas na gente hoje. Ó, tem mais estampas aqui. A gente trabalhamos hoje com muita estampa. Aqui no box não dá pra expor tudo que a gente faz delas. Vou te mostrar a cola. Como é que é a questão das estampas, João? O cliente pode escolher ou são sortidas? Essas estampas de neoprene, ela vai da mesma forma que tá lá no catálogo. Certo. Só que tem alguns modelos de vestido, tipo, esse tipo de garim saco que a gente trabalha. Esse modelinho aqui, ele acaba mudando essa cor. Sim. O desenho em si vai o mesmo. Só que essa lista pode ir marinho, pode ir verde, pode ir rosa. As cores vai sortidas, né? É, as cores vai sortidas. Agora, a estampa desses vestidos, geralmente, é o mesmo. Certo. A mesma coisa eu vou ter aqui agora, que é uma novidade. Essa daí seria quanto, João? Já que a gente tá mostrando, ó. Esse vestidinho aqui, ele tá saindo a R$30,00 hoje. R$30,00. Eles são, tem uma partezinha aqui, ó, que são mais forradinha embaixo de cima. E gabardinho. Hoje a gente tá trabalhando com gabardinho, porque o Bulgari, segura aqui. O Bulgari, hoje, ele tá um pouco escasso no mercado. Aham. Gente, esse daqui é tipo uma seda, né, dona Ana? É muito bom o tecido dela. Tem uma prensazinha aqui, ó, fica pinçadozinho. Minha gente, isso aqui é muito lindo. Zip nas costas. Zip é embutido nas costas. Minha gente, é muito perfeito esse vestido, de verdade, viu? Vale muito a pena. Qual o tamanho desse aqui, dona Ana? Esse é um tamanho de dois anos. Dois anos. Aí, veste até que tamanho nesses modelos? Trabalhamos com dois, quatro, seis, oito e dez anos. Ótimo, minha gente, maravilhoso. Também os corjumpinhos de saia, ele tem um detalhe, ele tem um chumpinho. Ah, é short de saia. Gente, é tipo um algodão bem gostoso por baixo. É, tem um tecido da blusa. Sim. Fisco lycra. Que lindo. Tem um detalhezinho aqui, ó, na t-shirtzinha, né? Aí, modelinha aqui, manguinha princesa. E a sainha toda soltinha por short e por debaixo. Amei. Tá de quanto esse conjunto? Esse conjunto fica de vinte e oito reais. Vinte e oito, gente. Tá lindo. Que é uma blusa. Pega nesse tecido pra tudo. Ai, gente, parece um... Ai, gente, é tipo uma seda. Muito bom esse tecido. É, gente, é maravilhoso. Tá? O short é em ninho, de alta qualidade. O conjunto, ó. Vou pro conjuntinho aqui, meu. Aqui dá um nozinho também, tá? Tem as viadinhas pra passar o cordãozinho. Sim. O conjuntinho super trabalhado. Novidade da gente. Esse é linho. Linho, minha gente. Linho puro. Que maravilhoso. Linho, esse aqui é tipo uma seda, tá? Esse é salina. Não precisa ser salina. Que ótimo. Esse conjuntinho hoje... Hoje, esse conjuntinho, ó. Vou tirar aqui o botãozinho pra você. Mostra aí, ó. Ó, a qualidade, ó, da riadinha e do botão. Tem uma fita delicada, né? Eita, gente. Aqui vem detalhe. Toda forradinha por dentro aqui. A partinha de cima. Muito legal. E a partinha da frente tem uns apliques de pomponzinhos, de pedraria também. A gente coloca nela. Ai, gente, essa aqui tá muito bonita essa peça. E o short com o bolsinho no linho. Aqui é o shortinho de linho também bem trabalhado com o bolso, com a tirinha pra dar um nozinho. Nesse conjunto, qual a numeração? Esse conjuntinho, a gente não tá tendendo o tamanho dois anos. Ele vai, a gente abaixa, diminui a categoria infantil e aumenta a categoria juvenil, que vai do quatro ao doze anos. Perfeito. Então, a gente hoje tá saindo a trinta reais esse conjuntinho. Trinta reais. Trinta reais o conjunto. Se você ver, ó, o detalhamento do conjunto é de ótima qualidade, ó. Os bolsos dele, bem costurado, todo forradinho por dentro. O detalhezinho da riata toda embutida, tá? Ó, o coste também totalmente embutido. Então, hoje é uma peça que você tá levando pra sua loja. Vai ter ele também sublimado. De alta qualidade. Vai ter ele também sublimado com uma saia. Ah, esse mesmo amolelinho tendo sublimado, né? Sublimado. Tendo sublimado também vai ter. E a blusa nesse estilo. Ah, maravilhoso, gente. Agora, olha, tem muita variedade de estampas, tá certo? Tem ele também de mangas cumpridas, né? Além de ser mangas curtas, tem mangas cumpridas também. Fica o mesmo valor ou não, João? O manga longa hoje ele fica um pouquinho mais caro. Ele tá saindo no valor de trinta reais. Trinta reais. O tamanho é o mesmo. Certo. Por ser mangas cumpridas, né? A gente tem na manga, ele aumenta muito. Ó, tem ele também com a blusinha diferente, ó. Tá vendo? Ela é tipo regatinha com esse detalhezinho aqui na manga. É o mesmo conjunto, muda o modelinho da blusa. E agora a gente volta aqui pra o que é o nosso sucesso também. Que é a mercadoria tipo preço único, tá? Que é o conjuntinho masculino aí de oito reais. Masculino e feminino. Conchuntinho e tactel e blusa e malha. A malha não é aquela malha cardada, malhazinha que é fina. Ela é uma malha boa, fio trinta, tá? Onde a criança consegue usar hoje a pessoa pra ir pra qualquer lugar, tá? Olha, gente. Pode aproximar pra você ver. Aí tem a blusa aqui. No caso, esse aqui é do tactel, né? O tactel, né? Sim. Bem trabalhado o shortinho também. Tem ela lisa e ela estampada, tá, pessoal? O shortzinho. Aí, no caso, fica quanto, João? Tem o masculino, que ele é short, lisa e estampada. Ah, esse é o feminino, né? E esse é o feminino. Ah, sim. Oito reais. Oito reais. O conjunto, amigo. Dois, quatro e seis anos, tá? Minha gente do céu. Oito reais. Então, sai lá quatro reais cada peça, né, João? Quatro reais cada peça. Minha assim... Você tá comprando duas pelo preço de uma. Muito bom. Então, é peças a partir de quatro reais. É verdade, minha gente. Porque, olha, quatro reais saiu a blusa. O short e quatro reais a blusa. É, aí sai oito reais o conjunto. O feminino mesmo. Muita cliente minha, ela compra, tem a blusinha em casa e usa o shortinho com outra blusinha. Usa a blusinha com outro short jeans também. É verdade, gente. Então, você tá comprando duas peças pelo preço de uma. Muito bom. É, oito reais aí as duas pecinhas, tá? Arrasou, ó. Tem mais modelinhos ali de vestido. Cada um mais lindo. Aquele já é o modelinho aqui da fila. Essa semana a gente esgotou esse modelo aqui de... É o modelinho mais fresca, né? É o de vulgar, que no caso é esse aqui, né? Sim. Esse aqui é o de vulgar, sabe? Aquele é o de gabardinho. Ah, aquele ali. Que é o tecido que tá tendo. Mas é o mesmo modelo todos os dois. Só que essa semana a gente esgotou todos os dedos. Certo. Aí eu vou ter essa peça... Esse daqui, João, a gente não mostrou direito. Bora mostrar esse aqui, que ele tá muito perfeito. Esse aqui é o tamanho infantil. Com tule, mas porém, tamanho infantil. Do dois ao oito anos. Também no neoprene, né? Também no neoprene. Olha o detalhe desse vestido. Todo pedraria. Ó. O acabamento perfeito. Tule bem acabadinho em tule dele. Ó. Bem colocado pra ficar rodadinho. Claro. E são bem arrumados, tá, gente? Esse daqui, ó. A coisa mais linda. As estampas tá perfeita. E olha o acabamento desse vestido. Que maravilhoso. Deixa eu focar aqui pra vocês. Tá vendo? Muito bem feito. Sem contar a qualidade. No neoprene, com tule, perfeito também. Tá de quanto, João? Esse modelinho com tule tá de 36. Porém, também temos ele sem o tule lá no nosso catálogo. Essa semana ele esgotou, mas já tem reposição pra essa próxima semana agora. Ele tá saindo a 30 reais sem esse tule. Com o tule 36, sem o tule 30 reais. Aí vocês vão colocar quais são manhas? Do 2 ao 8 anos. Do 2 ao 8 anos. E o sem tule vai do 2 ao 10, tá? Com tule do 2 ao 8, sem tule do 2 ao 10. Maravilhoso. Porém, com o tule 36, sem tule 30 reais. E pode comprar 20 peças, qualquer homem misturar. Pode comprar 20 peças misturadas. A gente fala geralmente da salada de fruta. Você pega moda praia, pega calcinha, pega... Porque ele tem outras peças, gente. Fora as que a gente tá mostrando aqui, né? No catálogo tem muito mais opção. É que não coube aqui no box dele, né, gente? Mas ele tem muita opção de peças realmente da Joãozinho Kids. Ó, tem até cuequinhas, né, João? Cuequinhas aí estão saindo a R$1,70. Então tem peças a partir de R$1,70, amigo? R$1,70, sim. Porém, a gente não vende apenas uma unidade de cueca. Certo. A gente só trabalhamos com um kit de R$25, que no caso sai a R$2,00. E se você comprar R$50, cada unidade sai a R$1,70. Perfeito, né, gente? Sai a R$85,00 o kit e você também pode misturar o kit. Você pode dizer, João, eu quero o kit de cuequinha, mas você vai colocar R$25,00 M e R$25,00 G. Vai isso, no caso, R$25,00 M e R$25,00 G no kit de R$50,00 peças cuequinha. Perfeito. A cuequinha é toda forradinha, bem trabalhada, tá? Vou mostrar aqui, ó, toda forradinha, bem trabalhada a peça. Pra você ver, não é porque é uma peça barata que ela é mal feita, não. Bem costuradinha a peça, o elástico bem rebatidozinho, ó, tá? Então é uma peça de alta qualidade, com selo e qualidade da Joãozinho Kids. Maravilhoso, João. Certo? Meu, gente, arrasam, né? E agora, Dona Ana, também, arrasando aqui também, né, Dona Ana, na apresentação. Vocês que não conheciam a mãe de João, pessoal? É, olha aí, agora tá conhecendo. Essa daqui é a fundadora da empresa, né? Só que a gente vai dar um legado. Olha aí, que legal, gente. Olha aí, veio de uma boa raiz, né, João? Sim. Então é um prazer atender todos vocês, pessoal. Agradeço novamente a Iral por estar vindo aqui hoje. E espero atender vocês da melhor forma. Qualquer dúvida, só nos chamar no WhatsApp, aí no link. E a Iral vai deixar o link do nosso Instagram. É, eu vou deixar o link, vou mostrar novamente na tela. Qualquer coisa, tira um print ou vai lá na descrição do vídeo. Já tem um linkzinho do Instagram, você vai no Instagram. Chegou no perfil do Instagram, tem um linkzinho embaixo. Pelo link você já consegue. O grupo de atacado, que é de extrema importância. Eu falo a você que participou do nosso grupo de atacado. Hoje temos mais de 10 grupos de atacado. Hoje vai abrir mais um, que é o 11º grupo, porque todos estão lotados. Onde saem todas as novidades. Eu não estou com uma novidade aqui, que é até em parceria da gente com a Colus Fashion, que é uma t-shirt pintável e lavável. Olha isso. Você sabe, agora, por dia das crianças, eu não tenho nenhuma, porque foi vendida todas essa semana. Mas é uma t-shirt que a criança consegue colorir ela todinha. Eita, que legal. Usa da forma que ela coloriu a t-shirt. Ótimo dia, as crianças, né, João? Porque das crianças a gente vendeu tudo já. Eita, ficou bem nada. É uma parceria nossa com a Colus Fashion, que é também parceira do canal da Iral. A peça sai a R$17,00, já vai com a caixinha de lápis. Mas está lá no nosso grupo. Você que participa, você está vendo. Tem um videozinho demonstrativo lá. Onde depois a mãe consegue lavar. A blusa fica branca novamente, só com o desenho em preto. E a criança colora novamente, da cor que ela quer, e usa novamente a blusa. Maravilhoso, minha gente. É uma novidade aí que chegou para revolucionar o mercado. Que ninguém está trabalhando ainda, não você acha? Que legal. Olha aí, exclusividade, né, João? Olha aí. Para mandar uma fotozinha, para vocês verem ela com um vizinho, para a Iral colocar no vídeo. Porque eu não tenho nenhuma dela aqui. Nada, deu zero, tá? Olha aí. Iral, muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, não esquece de dizer que vieram através do canal, quando for falar, tanto com Dona Ana, como com o João, né? Pode ser qualquer um que tenha atendido. E que parte do vídeo dela vai ter lá o linkzinho do WhatsApp, já com a frase, vim através da Iral, porque a gente sempre coloca para a gente saber. Exatamente. Então, mas mesmo assim, fortalece, diz lá, né, minha gente? Que veio através do canal, confere, solicita o catálogo. O Joãozinho, que diz, é super de confiança, envia para todo o Brasil, né, João? Então, não tem dificuldade. Hoje, trabalhamos também com a questão de assessoria. Temos aí mais de 15 clientes de assessoria aqui no Moda Center, onde está evitando até questões de golpes hoje, porque os nossos clientes têm a confiança, às vezes ele não tem confiança em certo fornecedor, ele manda o dinheiro para a gente, quando o cliente entrega a mercadoria aqui a gente, a gente faz o pagamento dessa mercadoria. Então, hoje a gente tem, eu estou até ali atrás, tem muito pacote de clientes para a gente enviar os por discussão, é mais um produto da Joãozinho Kits também, que vai aí para fortalecer o cliente, mais um serviço que a gente vem para fortalecimento e vir com o cliente. Olha, a Joãozinha arrasa, minha gente. Eu vou mostrar rapidinho, ela vai mostrar a vocês só como é que está os pacotes para você ver de outros clientes que ficam aqui atrás. Bora lá, gente. Isso aqui são todos os pacotes de clientes ali atrás. Que está separado para entregar, né, João? Aqui já são separados por cidade e nome de clientes, aqui e ali embaixo também já tem, ó. Então, aqui é mais uma opção para o cliente, tá? Muito bem, minha gente. Então, olha, eu que quero agradecer às Joãozinho Kits, né? À dona Ana também, pelo convite de vir mostrar aqui as novidades, às Joãozinho Kits. Solicitem o catálogo, gente. São pessoas de confiança, enviam para todo o Brasil, tá bom? As peças delas são maravilhosas, então já deixa aí o seu like também se vocês gostaram, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos e obrigada, tá, minha gente? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal.